Balance Menina Balance Menina Que a festa vai começar Festa sem mulher não presta Sem transa, sem transação Só com mulher requebrando Aqui no meio do salão Balance Menina Pra lá e pra cá Balance Menina Que a festa vai começar Balance Menina Pra lá e pra cá Balance Menina Que a festa vai começar A festa tá esquentando Do jeitinho que ela faz Eu quero fazer também E o salão não cabe mais Balance Menina Pra lá e pra cá Balance Menina Que a festa vai começar Balance Menina Pra lá e pra cá Balance Menina Que a festa vai começar Balance Menina Balance Menina Balance Menina Pra lá e pra cá Balance Menina Que a festa vai começar Balance Menina Pra lá e pra cá Balance Menina Que a festa vai começar A festa tá esquentando Do jeitinho que ela faz Eu quero fazer também Eu quero fazer também E o salão não cabe mais Balance Menina Pra lá e pra cá Balance Menina Que a festa vai começar Balance Menina Pra lá e pra cá Balance Menina Pra lá e pra cá Que a festa vai começar Balance Menina Balance Menina Balance Menina Cl ONE Que a festa vai começar Talvez Que a festa vai começar Que a festa vai continuar Até AcrossACE